O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Júlio Hidalgo. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito. O nosso curso tem como tema a administração pública na Constituição. Na última aula, nós abordamos a responsabilidade do Estado. Lembre-se, responsabilidade do Estado e a responsabilidade da administração pública. Nessa aula, eu, professor Júlio César Hidalgo, vou abordar as regras constitucionais sobre os servidores públicos. E falando em servidor público, primeira questão que eu jogo para vocês. E aí, você acha que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros e estrangeiros? Ou aos brasileiros e aos portugueses? E aí, você acha que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros ou aos brasileiros e estrangeiros? Talvez nessa hora tenha gente que tenha muita vontade de falar para mim, somente aos brasileiros. Provavelmente, se você presta concurso público, você vai ficar tentado a falar somente aos brasileiros ou aos brasileiros e aos portugueses. E eu vou dizer que você está errado. Você está errada. Vejam. Inciso 1 do artigo 37 da Constituição Federal. Lá diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos da lei e aos estrangeiros na forma da lei. Bom, mas, professor Hidalgo, eu sempre vejo em edital, eu sempre ouço falar que para ter cargo público tem que ser brasileiro. E aí? E aí que isso não é verdade. Os cargos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros. A regra, ou em regra, é que concurso seja aberto para brasileiros porque essa é uma característica que, na maior parte das vezes, a lei que cria o cargo já determina. Mas nada impede, por exemplo, que uma universidade, sendo do seu interesse, faça um concurso que permita a participação de professores estrangeiros. E concurso, falando em concurso, se eu quero ser um servidor público, se eu quero ter um cargo público efetivo, qual é a maneira pela qual eu posso entrar no serviço público? Isso aí, o concurso público. Inciso 2, lá diz, no artigo 37, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso. Então, se eu quero ter um cargo público, vou fazer o quê? Prestar concurso. Estudar e prestar concurso. E você sabe me dizer quantos tipos de concursos nós temos? Sabe falar para mim quantos tipos de concurso a Constituição prevê? Quantas modalidades de concurso? Muito bem, nós temos vários tipos de concurso. Vários quantos? Vários dois tipos de concurso. É, nós temos o concurso de provas e o concurso de provas e títulos. É isso aí. Vamos falar um pouco mais sobre os concursos. Então, nós já sabemos que eles são de duas modalidades. O concurso de provas e o concurso de provas e títulos. E, professor, não pode ter um concurso só de título? Não. O que é o concurso de prova? O concurso de prova é aquele cuja classificação se dá pela nota da prova. Quer dizer, o candidato vai ser avaliado. O concurso de provas e títulos é aquele cuja classificação vai se dar pela nota da prova e também por certos títulos que o candidato apresente. Quando a gente fala de título que o candidato apresente, a gente está falando de certas características que são interessantes para a administração, relevantes para a administração e que o candidato pode apresentar. Por exemplo, um grau de formação, um nível, por exemplo, de mestrado ou doutorado ou experiência anterior no cargo. Vejam, o título tem que estar sempre relacionado ao desempenho do cargo. O título não pode ser algo que não é importante para o desempenho do cargo. Por exemplo, vai ganhar um ponto o sujeito que mora naquele determinado município que está fazendo o concurso. Não pode ser esse tipo de título. Tem que ser algo relevante para o cargo. Mas sempre tem que ter a prova. É proibido, a Constituição não possibilita a realização de um concurso só de título. Sempre de provas ou de provas e títulos. E essa questão do concurso, existe um prazo de validade? Existe. E você sabe me dizer qual é o prazo de validade de um concurso público? Cuidado. Cuidado para você que está estudando, você que é estudante de direito. Cuidado você que vai prestar um concurso. Cuidado você que não é formado no direito, mas quer ser funcionário público. Por quê? Porque o prazo de validade de um concurso público, ele pode variar até dois anos de validade. É muito comum as pessoas falarem assim, ah, o prazo de validade de um concurso é de dois anos. Errado. O prazo de validade de um concurso não é de dois anos. Vejam, ele é de até dois anos. Esse, na verdade, é o prazo de validade de um concurso público. O concurso é válido por até dois anos. Quer dizer, a administração pode fazer um concurso válido por 30 dias, por 60, por 90, por um ano, até dois anos. E, eventualmente, esse concurso público pode ser prorrogado? Pode. Sra, vai ser prorrogado? Não sei se vai ser prorrogado. Veja, a prorrogação do concurso ocorre se for interessante para a administração pública, mas se for importante para a administração, se for interessante, ela pode prorrogar esse concurso. Por quanto tempo? Pelo mesmo tempo de validade do concurso. Ou seja, se o concurso for válido por seis meses, a administração pode prorrogar esse concurso por mais seis meses. Se for válido por um ano, por mais um ano, se for válido por dois, por mais dois anos. Quer dizer, o prazo máximo de validade de um concurso público, somada a sua prorrogação, é de quatro anos. Esse é o prazo máximo da validade do concurso público. O que é essa validade? A validade do concurso é o período durante o qual a administração pode nomear ou aprovado no concurso. Então, quando a Constituição estabelece lá que um concurso pode ter validade até dois anos, prorrogável por igual período, o que ela está querendo dizer é o seguinte, o aprovado em um concurso pode ser nomeado em até dois anos, depende do prazo definido pelo edital, e, eventualmente, essa nomeação pode ser prorrogada, esse direito da administração de nomear ou aprovado no concurso pode ser prorrogado pelo mesmo período do prazo fixado inicialmente para validade do concurso. Essa é a ideia da questão da validade. Uma outra questão importante, que agora está muito na moda, muito se pergunta, muito se fala disso, é, o aprovado no concurso, ele tem direito adquirido ao cargo? Quer dizer, quem é aprovado no concurso tem direito adquirido à nomeação? Olha, a resposta é a seguinte, entende o Supremo Tribunal Federal que, se não houve nenhuma mudança na administração, se inicialmente estavam previstas aquelas vagas, e aquela situação perdura, aquela necessidade perdura, então o indivíduo tem direito a ser nomeado para aquele cargo para o qual ele prestou concurso público. Eventualmente, se a administração não nomeia o servidor, quer dizer, não nomeia o candidato a servidor, ele tem todo o direito de ingressar na justiça, pleiteando na justiça, a posse no cargo, e tem grandes chances de ser feliz nessa ação. Agora, todo mundo que está lá, todo mundo que está na administração, prestou o concurso, quer dizer, todo mundo que está lá na administração é o chamado concursado para cargo ou emprego? A resposta é não. Então, vejam, nem todos que estão lá na administração, prestaram o concurso público. Por quê? Porque tem cargos que não são preenchidos mediante concurso. Veja, lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição, Então, o texto constitucional trata das funções de confiança e cargos em comissão. Você já ouviu falar disso? Funções de confiança e cargos em comissão? As funções de confiança. As funções de confiança são para os servidores que têm cargo efetivo. Então, se você é um servidor que você tem cargo efetivo, você pode ser nomeado para uma função de confiança, uma função de direção, chefia e assessoria. São os cargos de livre nomeação e exoneração. Quer dizer, a qualquer momento a administração pode nomear, mas a qualquer momento ela também pode exonerar. Então, para ser nomeado para esses cargos, basta que você tenha cargo efetivo. Na verdade, para ser nomeado para essa função de confiança, basta que você seja servidor de cargo efetivo. Agora, temos também os cargos em confiança. Cargos em confiança são para servidores de carreira. Cargos em confiança para servidores de carreira. Então, a Constituição traz dois tipos de cargos de livre nomeação e exoneração. As funções, que são para servidores efetivos, e os cargos de confiança, que são para servidores de carreira. Então, por exemplo, função. Para ser nomeado para uma função, o servidor só precisa ser um servidor efetivo. Já para um cargo em comissão, o servidor tem que ser o servidor daquela carreira. Então, por exemplo, ele tem que ser um delegado ou ele tem que ser um auditor da receita. De qualquer forma, de qualquer maneira, determina lá a Constituição. No seu artigo 37, inciso 5, que para essas funções de confiança, ou para os cargos em comissão, somente direção, chefia e assessoria. Então, só porta e cargo de direção, chefia e assessoria. Tem uma outra maneira da pessoa se vincular à administração. Está lá no inciso 9 do artigo 37. São os servidores temporários, contratados em situações de excepcional interesse público. Olha, um exemplo. Vamos começar com os exemplos. O censo. Nós sabemos que, periodicamente, o IBGE faz o censo das pessoas que moram aqui no país. Determinar o número de pessoas da família, a condição social daquela família, a situação cultural daquela família. O censo vai de casa em casa questionar essas pessoas. Mas isso é feito todos os anos? Não. Isso não é feito todos os anos. Na verdade, isso é feito em um período de 10 anos, a cada 10 anos. Vejam, se é um período a cada 10 anos, o IBGE vai ter uma necessidade efetiva daqueles servidores durante esse período de 10 anos? Não. Pelo contrário, a cada 10 anos, ela tem um excepcional interesse público nessa contratação. Então, o que ela faz? Vai contratar servidor efetivo? Não. Ela contrata temporários. Pessoas, servidores que são contratados por um prazo certo. Existe um contrato temporário com a administração, porque é uma situação de excepcional interesse público. Então, veja que nós já identificamos três tipos de vínculo com a administração. O efetivo, para ocupar um cargo efetivo, que é mediante concurso público. Identificamos também a questão dos cargos em comissão, função de confiança. Aqueles que são de livre nomeação, eu nomeio o servidor a hora que eu quiser e exonero a hora que eu quiser, eu, autoridade. E também os servidores temporários, aqueles que vão exercer uma atividade por um prazo certo. Ele tem um contrato com a administração. Ok? Bom, e chegou aquele momento da primeira pergunta da nossa aula de hoje. Põe aqui na tela para a gente. A partir de quando é contado o prazo de validade do concurso público? É muito comum mesmo as pessoas falarem, ah, eu fiz um concurso por um ano, eu fiz um concurso por dois anos. Ou mesmo um advogado, ter lá no seu escritório um cliente que o procura, dizendo, olha, eu fiz um concurso e já está vencer o prazo de validade, ou está para vencer o prazo de validade. Mas, gente, qualquer prazo, é importante saber isso que o Johnny perguntou. Quando eu começo a contar o prazo de validade do concurso? Você que está aí assistindo essa nossa aula de saber direito, você acha que o prazo de validade do concurso, ele é contado a partir do edital, a partir da prova, será que é a partir da divulgação do resultado? Afinal de contas, hein? Quando que é contado o prazo de validade do concurso? Já aviso que não adianta você ir no artigo 37, inciso 3 ou 4 da Constituição, porque você não vai encontrar essa resposta lá. O prazo de validade do concurso é contado a partir da homologação do resultado deste concurso. A partir do momento que o resultado é homologado. Que palavra é essa, né? Surgiu a palavra homologação. O que quer dizer homologação? Aí eu pergunto para você que está assistindo. Você já homologou? Você já participou da homologação de algum ato? Porque vejam, o que é a homologação? O que é homologar? Homologar é concordar com um ato que já foi praticado. Concordar com alguma coisa que já foi feita. Em relação ao concurso. A administração realiza o concurso. Existe uma autoridade responsável pela realização desse concurso. Mas a autoridade, ela é responsável pela realização do concurso, mas não é ela que vai realizar o concurso. Normalmente, é nomeado uma comissão de servidores. Essa comissão escolhe a entidade que vai fazer a prova, que é uma regra, um padrão. Hoje em dia, poucas administrações fazem sua própria prova, mas se quiserem, pode fazer. Feita a prova, você tem o prazo para recurso dos resultados. Aí, vai se elaborar uma lista dos aprovados. Acabou o concurso? Ainda não. Todo o processo administrativo de realização do concurso vai ser enviado à autoridade responsável pela realização daquele concurso. A autoridade responsável pela realização do concurso, ao receber esse processo administrativo, vai fazer o quê? Ela vai conferir se todos os atos praticados da realização do concurso estão de acordo com os princípios da administração pública. Lembra? Nós já estudamos legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E assim vai. Se tudo estiver de acordo com os princípios, com a legislação aplicável, a autoridade vai homologar o concurso. É como se ela dissesse, vi, conferi e aprovo o que foi feito. A partir desse ato de homologação do processo de concurso feito pela autoridade, é que começa a contar o prazo de validade do concurso. Depois da homologação é que vai ser feita a publicação da lista dos aprovados no concurso público. Então, só para deixar claro, o prazo de validade do concurso é contado a partir da homologação do concurso público. Falando de servidor, servidor público pode fazer greve? Servidor tem o direito de fazer greve? E só para complicar mais ainda a sua pergunta, todo servidor público tem o direito de greve? Será que eu posso afirmar que todo servidor tem o direito de greve? E aí, o que é que você me diz? Todo servidor tem o direito de greve? Tem. Vejam, o direito de greve é assegurado a todo e qualquer servidor público deste país. E talvez nesse momento alguém que está assistindo o Saber Direito em casa vai me dizer assim, haha, e o militar? É, e o militar? Erro comum de quem estuda direito constitucional ou de quem estuda direito administrativo. Achar que o militar, pensar que o militar é servidor público. E eu posso te garantir, militar não é servidor público e, por favor, não estou dizendo que é mais, não estou dizendo que é menos. Só que o termo servidor público civil, o termo servidor público militar, embora seja usual até os dias de hoje, é um termo antigo. De verdade, de verdade, está errado falar isso. Você usa o termo agora servidor público e militar. Então, quando você está fazendo uma prova, seja lá na sua faculdade ou no concurso, ou mesmo está conversando com as pessoas, ainda que você não seja do direito, quer dizer, não é porque eu não sou do direito que eu não posso saber das coisas, não posso saber direito, não é porque eu não sou do direito que eu não posso saber direito. Então, você agora já sabe, quando se fala servidor público, você exclui o militar. E falando de servidor público, eu posso afirmar, o direito de greve é assegurado a todo servidor público. É só conferir, vai lá, inciso 7 da Constituição Federal. Lá você vai observar que é assegurado o direito de greve ao servidor público. Lógico que, quando o servidor público faz uma greve, essa greve do servidor, ela tem um impacto na população. Muito diferente, o impacto que isso tem na população? Muito pouco, ou até mesmo nenhum. Agora, se o Poder Judiciário resolve fazer greve, se o INSS resolve fazer greve, se o Serviço Público de Saúde resolve fazer greve, isso tem um impacto muito grande na população. E é por isso que o inciso 7 do artigo 37 da Constituição diz que o direito de greve do servidor será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o constituinte determina que o legislador ordinário faça uma lei regulamentando a greve do serviço público, dizendo quais são os termos e quais são os limites do direito de greve do servidor público. E alguém pode estar pensando assim, mas greve, pelo menos para mim, greve lembra sindicato. É, greve lembra sindicato, sindicatos que normalmente organizam greves. Então, já vem uma segunda pergunta aí. Servidor pode fazer parte desse sindicato? Servidor público pode fundar sindicato? Servidor público pode se filiar a sindicato? Tranquilamente, gente, muito tranquilo isso. Olha, o inciso 6 do artigo 37 garante ao servidor a livre associação sindical. Então, o servidor pode fazer parte de sindicato. Servidor tem reconhecido a ele o direito de greve. Inciso 6 e inciso 7 do artigo 37 da Constituição Federal. Continuando a falar de servidor, vamos falar de remuneração dos servidores. Mais precisamente, vamos falar de teto remuneratório dos servidores públicos. É isso aí. Servidor público no Brasil não pode ganhar mais do que quem? Veja, não vamos nos fixar em valores, em quanto. Porque o quanto é reajustado periodicamente. O importante é você saber que existe alguém, existe alguém dentro da administração pública que é o teto remuneratório do serviço público. E você sabe dizer quem é esse alguém? Vou te dar uma dica. Está lá no inciso 11, artigo 37. É um pouquinho grande. Mas lá você sabe, você encontra quem é o teto remuneratório. Talvez muita gente vai me dizer o seguinte, é o presidente da República. Eu já ouvi isso muitas vezes em sala de aula. Hoje até menos que quando eu comecei a lecionar. Quando eu comecei a lecionar há cerca de 20 anos, eu ouvia mais essa resposta. Mas realmente, será que é o presidente da República o teto remuneratório do funcionalismo público? Não, certeza que não. O presidente da República não é o teto remuneratório do serviço público. Na verdade, a regra é muito mais complexa que esta. Lá no artigo 37, inciso 11, a gente vai verificar o seguinte, que o teto remuneratório do funcionalismo público varia. Varia em razão do quê, professor? Varia em razão da esfera em que aquele servidor está exercendo as suas atividades. Isso quer dizer o seguinte, se eu trabalho na União, eu tenho um teto, que é diferente do teto daquele que trabalha no Estado, que é diferente do teto daquele que trabalha no município. Estes tetos são diferentes de acordo com a esfera em que cada um desempenha as suas atividades. Por exemplo, artigo 37, inciso 11. Lá diz que o teto remuneratório da administração direta, autárquica e fundacional, e onde você gravaria bem isso, teto remuneratório, é disso que nós estamos falando, da administração direta, autárquica e fundacional, da União, quer dizer, da administração pública federal, aquela que nós já falamos dela na primeira aula do nosso curso, é o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que isso quer dizer? Que, se eu trabalho na União, seja no Poder Executivo, no Legislativo ou no Judiciário, eu não posso receber mensalmente mais do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Subsídio, porque a remuneração dos agentes políticos e o ministro do Supremo é considerado um agente político, é dada por subsídio. Subsídio mensal em espécie. As outras vantagens não são computadas para esse teto. Quer dizer, o que ele recebe em dinheiro? senhor, senhor Júlio, quer dizer então que o presidente da República, o teto dele é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal? Exatamente. Professor, e os deputados e senadores? O senhor está dizendo também que deputado e senador não pode ganhar mais do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal? Exato. Aliás, nenhum servidor da União, seja do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, pode ganhar mais do que o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas lembrando que a gente está falando do servidor da União. E o servidor dos estados? Quer dizer, se eu sou um funcionário público estadual ou quero ser um funcionário público estadual, qual é o teto remuneratório do serviço público dos estados? Depende. É, aí no caso dos estados a regra é um pouco mais complexa, tá? Por quê? Porque aí depende se você vai exercer suas atividades no Poder Executivo ou se você eventualmente vai exercer essas atividades no Poder Legislativo ou ainda no Poder Judiciário. Então, o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais varia. Se você é um servidor do Poder Executivo estadual, quem é o seu teto remuneratório? O governador do Estado. Então, você não vai poder receber mensalmente mais do que o subsídio mensal do governador do Estado. E se você trabalha no Legislativo Estadual, na Assembleia Legislativa do seu Estado? Quem trabalha na Assembleia Legislativa não pode receber mais do que o subsídio mensal dos deputados estaduais. E se é um servidor do Judiciário, não pode receber mais do que o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça, o órgão de segunda instância da Justiça Estadual. Os seus juízes são chamados de desembargadores. Então, no Estado, ficou assim. Se eu sou do Executivo Governador, se eu sou do Legislativo Deputado Estadual, se eu sou do Judiciário Desembargador do Tribunal de Justiça. E no caso dos municípios? Se eu sou um servidor público municipal, eu não posso ganhar mais do que quem? Não posso ganhar mais do que o prefeito. E aí, pessoal, não importa em qual poder eu exerço as minhas atividades, se é no Executivo ou se é no Legislativo. Lembrando sempre que o município não tem poder Judiciário. Tanto no Executivo quanto no Legislativo, eu não posso ter uma remuneração maior do que o subsídio do prefeito. Ok? Vamos parar um pouco com esse assunto de remuneração e vamos para a segunda pergunta da aula de hoje, aqui na tela para vocês. O que é o efeito cascata dos adicionais pagos ao servidor público? Breno, é algo proibido. É. É proibido esse efeito cascata sobre a remuneração dos servidores públicos. E exatamente o que vem a ser esse efeito cascata. Simplificando a ideia, efeito cascata é você calcular adicionais sobre adicionais. Vejam, a Constituição ela proíbe que acréscimos pecuniários acréscimos em dinheiro adicionais por exemplo sejam calculados com base em outros acréscimos concedidos anteriormente. Vamos usar um pouco da matemática? Se eu tenho um vencimento salário base de mil reais e o servidor vai receber sobre esses mil reais um adicional A de 10%, ele vai receber mil e cem mas ele também tem o direito a um outro adicional B e a regra é que esse adicional B será calculado sobre o vencimento de mil ou o vencimento de mil mais o adicional A de 10% de cem reais sobre mil ou mil e cem sobre mil por quê? Porque se você calcula adicional sobre adicional você infla a remuneração do servidor Então a regra é que você não calcule adicionais sobre acréscimos já feitos na remuneração do servidor Essa é a regra e seria o efeito cascata coisa que é proibida em relação à remuneração dos servidores públicos Ok Continuando na questão da remuneração A dúvida agora que eu vou lançar para vocês é a seguinte O INSS O INSS é uma autarquia federal Quando eu trabalho no INSS qual o meu teto remuneratório? Muito bem A União quando eu trabalho no INSS o meu teto remuneratório é a União E se eu trabalho no Banco do Brasil Banco do Brasil uma sociedade economia mista da União Qual é o meu teto remuneratório? Talvez você esteja tentado a me dizer que é o teto remuneratório da União ministro do Supremo Tribunal Federal Mas você tem certeza disso? Porque veja o inciso 11 do artigo 37 e eu disse para você grifar na sua memória ele fixa o teto remuneratório da administração direta autárquica e fundacional A questão é o Banco do Brasil Sociedade Economia Mista faz parte da administração direta? Resposta não O Banco do Brasil não faz parte da administração direta ele faz parte da administração indireta muito bem vimos isso lá no primeiro módulo então ele faz parte da administração indireta autárquica não fundacional também não ele é uma sociedade de economia mista se você observar bem o inciso 11 não fala da sociedade de economia mista ele fala do teto remuneratório da administração direta autárquica e fundacional é está aí algo que poucas pessoas percebem quando vão estudar o inciso 11 que em princípio o teto remuneratório não está lá disposto para as empresas públicas e sociedades de economia mista é quase como se a gente pudesse colocar em salvo sabe salvo empresas públicas e sociedades de economia mista o teto é para a administração direta autárquica é fundacional então no primeiro momento não estariam sujeitos a isso mas mas olha o parágrafo nono parágrafo nono do artigo 37 o que ele diz para nós lá o parágrafo nono do artigo 37 que aplica-se o disposto no inciso 11 que é o teto remuneratório aplica-se o disposto no inciso 11 olha que interessante então no primeiro momento no inciso 11 a Constituição não menciona as empresas públicas e sociedades de economia mista ela praticamente exclui as empresas públicas e sociedades de economia mista do teto remuneratório mas lá no parágrafo nono ela diz que embora as empresas públicas e sociedades de economia mista não estejam incluídas no teto remuneratório se elas receberem recursos da União Estados Distrito Federal ou Municípios para pagamento de pessoal ou custeio de despesas em geral então ela passa a estar sujeita ao teto remuneratório então no primeiro momento a Constituição não inclui no segundo momento ela diz mas se todavia contudo se essa empresa pública essa sociedade economista receber recursos públicos para pagamento de pessoal ou custeio de despesas em geral despesas em geral são as despesas do cotidiano é a despesa para pagar aluguel a despesa para pagar energia elétrica para pagar conta de telefonia os investimentos não são considerados despesas em geral mas se a empresa recebe dinheiro para custear as suas despesas em geral essa empresa pública essa sociedade economista passa a estar sujeita ao teto remuneratório ok então ótimo continuando inciso 12 trata do teto de vencimentos do funcionalismo público o teto de vencimentos do serviço público diz o seguinte lá no inciso 12 do artigo 37 que os vencimentos pagos pelo poder legislativo e pelo poder judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo então vencimentos pagos pelo poder legislativo e pelo poder judiciário não poderão ser pagos pelo poder executivo isso às vezes causa um certo nó em quem vai estudar a constituição para eventualmente uma prova lá na faculdade um concurso ou até mesmo para aquele servidor que quer conhecer as regras que são aplicáveis à sua remuneração porque isso causa um certo nó porque o inciso 11 diz que no caso principalmente no caso dos servidores federais o teto remuneratório é o ministro do supremo que como nós sabemos o supremo tribunal federal é um órgão do poder judiciário mas o inciso 12 diz que os vencimentos pagos pelo poder legislativo e pelo poder judiciário não poderão ser superiores àqueles pagos pelo poder executivo por isso que eu já fui procurado por muitos alunos na universidade questionando isso mas professor não está não está contradizendo o inciso 11 e o 12 eles não estão conflitantes não não porque eles tratam de coisas totalmente diferentes o 11 trata da remuneração o montante total vamos dizer assim que o servidor recebe ao final do mês seja a título de trabalho ou a título de aposentadoria por exemplo e o inciso 12 ele fala de vencimentos vencimentos e o que são os vencimentos vencimentos ou vencimento é o valor fixado em lei em retribuição ao exercício do cargo é como se fosse um salário base todo servidor daquela mesma categoria recebe o mesmo vencimento eventualmente o servidor recebe vencimentos mais remuneração mais adicionais e aí compõe a sua remuneração então ficamos assim vencimento valor fixado em lei salário base remuneração os vencimentos mais os adicionais e o inciso 11 trata da remuneração quer dizer por mês por mês eu servidor federal não posso ganhar mais do que o ministro do supremo tribunal federal e o inciso 12 fala do vencimento do salário base meio que apertando assim vamos dizer uma maneira um pouco mais livre e solta apertando a tecla sap do inciso 12 traduzindo o que ele quer me dizer o constituinte é o seguinte que o salário base o vencimento de quem trabalha no legislativo e de quem trabalha no judiciário em funções semelhantes não pode ser maior do que aquele que trabalha no poder executivo nessas mesmas funções semelhantes então eu tenho dois tetos eu tenho o teto de vencimento que é o poder executivo e tem o teto remuneratório que também serve para a aposentadoria que aí vai depender da esfera União Ministro do Supremo Estado dependendo do poder e Município Prefeito Municipal então são duas coisas distintas muita atenção nisso quando você for estudar as regras constitucionais aplicáveis à remuneração do servidor público e aí nós falamos de concurso público bom quem presta concurso público sabe muito bem que não presta um concurso só presta vários presta um presta outro presta outro esse sujeito passar em mais de um concurso público ou se por exemplo ele já é servidor e presta outro concurso isso é possível lógico que isso é possível o que fazer então se um servidor prestar mais de um concurso público e passou em dois concursos públicos ele vai poder acumular estes cargos públicos puxa vida estudou tanto para ser por exemplo delegado de polícia agora passou no concurso de fiscal municipal vai poder ficar com ambos os cargos olha pessoal embora existam exceções a regra qual que é a regra é a inacumulabilidade de cargos públicos a regra é que é vedada quer dizer é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos inciso 16 do artigo 37 diz lá que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos vírgula mas vamos parar um pouquinho por aí então a regra e sempre e aí vai uma dica para você estudante às vezes o estudante só se preocupa com exceção mas se você não aprender a regra você não vai entender a exceção então a regra a inacumulabilidade remunerada de cargos públicos porque que remunerada porque a Constituição não proíbe a acumulação não remunerada de cargos públicos por exemplo você trabalha na administração seja ela municipal estadual federal ou distrital você pode muito bem no dia da eleição ser mesário da eleição e naquele dia você vai ter um cargo público e uma função pública vai naquele dia você vai ter um cargo público e uma função pública mas pode pode porque não é uma acumulação remunerada já que mesário de eleição não é remunerado então o que é vedada é a acumulação remunerada de cargos públicos mas aquele aluno que estudou já está doidinho pulando na cadeira querendo levantar a mão e falou assim mas o senhor Hidalgo e as exceções existem essas exceções? Existem primeira exceção dois cargos públicos de professor é é permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor segunda exceção não exatamente na ordem que está aí no inciso 16 mas a segunda exceção que eu trago para vocês são dois cargos privativos de profissionais da área da saúde de cargo privativo de profissional da área da saúde é aquele que só pode ser exercido por pessoas da área da saúde é aquele cargo que só pode ser exercido por exemplo por médicos ou por dentistas ou por psicólogos ou por enfermeiros quer dizer que eu posso ter um cargo de médico numa prefeitura e um cargo de médico em outra prefeitura exatamente lembrando sempre que a acumulação de cargos só é permitida quando houver a compatibilidade de horários e a terceira possibilidade que está lá no inciso 16 é a acumulação de um cargo público de professor mais um cargo público técnico ou um cargo público científico em qualquer situação ainda que nessas situações de excepcionalidade o servidor só pode ter no máximo dois cargos públicos olha dois cargos de professor dois cargos e profissionais da área da saúde ou um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico e tem mais uma situação que poucos se referem poucos se lembram você vai encontrar isso lá no artigo 38 da constituição que a possibilidade do servidor público ter um cargo público e acumular este cargo público com o exercício de um mandato eletivo de vereador não se pode acumular cargo público com o mandato eletivo de deputado nem de governador nada disso mas com e unicamente o mandato de vereador eu posso acumular um cargo público então na verdade são quatro exceções três que você encontra no inciso 16 do artigo 37 e uma que você encontra no artigo 38 ok e agora chegou o momento da terceira e última questão da nossa aula de hoje aqui na tela pra gente por favor no caso de acumulação de cargo público é possível ultrapassar o teto remuneratório? eu posso ultrapassar eu posso extrapolar o meu teto remuneratório? vejam a resposta é não é pessoal não pode tá o teto remuneratório o limite remuneratório ele não é por cargo não é assim ele é por pessoa por cabeça então por exemplo eu Julio Hidalgo eu Julio Hidalgo tenho um cargo se eu tiver um outro cargo público na maneira permitida pela constituição ainda assim eu não vou poder ultrapassar o meu teto remuneratório sinto em dizer que se você for no inciso 11 ele usa o termo percebidos cumulativamente ou não então a resposta pra essa pergunta é ainda que se acumule cargo não se pode ultrapassar o teto remuneratório ok e continuando ainda nessa questão da acumulação de cargos é sempre bom lembrar que só quando houver a compatibilidade de horários e mais essa proibição de acumular cargos que está lá no inciso 16 ela abrange tanto a administração direta os órgãos públicos quanto a administração indireta a fase lembra fundações autarquias sociedade economista empresas públicas e não importa a esfera de governo tem muita gente que fala assim ah mas e se for um cargo público federal na administração direta e um cargo público municipal na administração indireta não pode ah mas e se for um cargo público na administração direta estadual e um cargo público na administração direta federal não pode ah mas não pode gente desiste ah não importam as esferas a regra é a inacumulabilidade de cargos entre as administrações públicas direta e indireta em qualquer das suas esferas de poder tá claro isso pra você continuando nessa questão da inacumulabilidade de cargos eu disse pra você o seguinte que o único cargo eletivo que eu possa acumular com o cargo público é o cargo eletivo de vereador mas e nos demais cargos eletivos vamos ver o que o artigo 38 da constituição determina vamos lá lá diz que o servidor no exercício de um mandato eletivo federal estadual ou distrital ele será afastado do seu cargo público então se eu sou um servidor público eu concorro a uma eleição por um cargo federal por exemplo presidente da república senador ou estadual deputado estadual governador ou mesmo distrital deputado distrital governador do distrito federal e sou eleito eu não vou poder exercer o meu cargo público seja ele qual for mas esse mandato federal estadual distrital então eu tenho que me afastar do meu cargo público terminado o mandato eu retorno ao exercício do cargo público e se for um cargo municipal vejam se for um cargo municipal de prefeito também existe a inacumulabilidade dos cargos então no caso do mandato eletivo municipal de prefeito o servidor será afastado do seu cargo público e irá exercer as atividades de prefeito com um detalhe importante nesse caso o artigo 38 faculta possibilita ao servidor que ele opte pela remuneração como assim professor não entendi entendeu você não quer acreditar acreditar o que que eu sou um servidor por exemplo eu sou um delegado da polícia civil ganho eleição para prefeito chego lá e descubro que o prefeito recebe menos que o delegado eu como prefeito vou receber menos que o delegado não tem problema eu opto e vou continuar a receber como um delegado de polícia veja no caso dos mandatos federais estaduais e distritais isso não é possível ok e no caso de vereador para concluir essa ideia nós já vimos que o vereador pode acumular pode agora e se eu tenho a incompatibilidade de horários se eu tenho a incompatibilidade de horários horários não são compatíveis eu vou usar a mesma regra do prefeito eu me afasto mas posso optar pela minha remuneração então no caso de vereador são duas possibilidades a inacumulabilidade porque os horários não são compatíveis eu me afasto e opto pela remuneração e horários compatíveis a possibilidade de acumular e acumulando eu vou exercer vou receber ambas as remunerações sim a do meu cargo público mas a de vereador sempre limitado ao teto remuneratório então antes de encerrarmos esta aula vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos na quarta aula nós começamos a ver as regras sobre os servidores públicos vimos que os cargos empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei vimos também que a investidura em cargo público e provimento efetivo depende da aprovação prévia em concurso que esse concurso pode ser de provas ou de provas e títulos e responder uma pergunta muito interessante do aluno nós vimos que o prazo de validade de até dois anos do concurso é contado a partir da homologação aprendemos também as regras remuneratórias dos servidores que se encontram lá no artigo 37 inciso 11 e no artigo 37 parágrafo 9 e também por conta da boa participação de um aluno nós aprendemos que ainda nos casos de acumulação não se pode ultrapassar o teto remuneratório os casos de acumulação inciso 16 dois cargos de professor dois cargos profissionais da área de saúde um cargo de professor mais outro cargo técnico científico e ainda um cargo público e mais um mandato eletivo de vereador quanta coisa nós aprendemos nessa quarta aula do saber direito e aqui então encerro a nossa quarta aula deste curso administração pública na constituição aguardo vocês na nossa quinta e última aula deste curso do saber direito onde nós vamos abordar as regras de aposentadoria do servidor público e as regras de estabilidade artigo 40 e 41 da constituição não perca vejo vocês na nossa quinta aula até breve tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail saberdireito arroba spf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br